Bê-same Bê-same Como se Fue esta noite A última vez Bê-same 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 Que tenho medo de tente e perderte depois Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tente e perderte E perderte depois Quero tenerte muito perto Mirarme em teus olhos Verte junto a mim Pensa que talvez amanhã Estarei muito longe Muito longe de ti Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tente e perderte depois Verte junto a mim Quero tenerte muito perto Mirarme em teus olhos Verte junto a mim Pensa que talvez amanhã E estaré muito longe de tente e perderte E estaré muito longe de ti Bésame, bésame muito Bésame, bésame muito Bésame, bésame muito